Olá, minhas princesas e princesas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um Maqui e Fala. O assunto que eu vou abordar principalmente é sobre o YouTube. Pra quem está começando no YouTube, que tem vontade de desistir, porque no começo é difícil, eu falo porque eu sou iniciante ainda, então às vezes tenho vontade de desistir. Então é um assunto que eu tenho propriedade pra falar sobre. Então eu vou dar uns conselhos aqui pra vocês que são iniciantes também. E vamos lá, vamos começar essa maquiagem que aí eu vou falando com vocês. Eu vou começar aplicando um primer na minha pele. Vou passar agora um corretivo no olho, que eu vou começar pelo olho. Então, gente, ontem no Instagram me perguntaram se... Eu já tinha pensado em desistir do Instagram, do YouTube, né? E eu achei um assunto bem interessante pra abordar, porque... Quem é YouTuber iniciante vai me entender, gente. Sim, no começo dá muita vontade de desistir, por quê? A gente se esforça tanto, sabe? Nós que somos YouTubers nos esforçamos tanto pra trazer um conteúdo legal pra quem tá assistindo. A gente grava... Nós gravamos vlogs, gravamos... Vídeos falando sobre algum assunto X, igual esse que eu tô gravando, por exemplo. Criamos roteiro. Perguntamos pra vocês sobre o que vocês querem que falemos. Pesquisamos sobre os assuntos pra trazer aqui pra vocês. Então, assim... É um esforço, sabe? É uma coisa que não é fácil. A gente não faz, assim, tipo... Ah, vou gravar um vídeo. Senta na frente da câmera e grava. Simples assim. Tipo, não. Ele tem todo um trabalho por trás disso. E você faz, você... Aí depois tem a parte da edição, que também não é fácil. É bem complicado. Tem que cortar cenas. Tem que adicionar texto, às vezes. Tem que adicionar música e não sei o que lá. É muito difícil, gente. Aí, às vezes, eu levo horas pra fazer isso, porque ainda mais eu que sou mãe. Então, tem a Pietra. E muitas vezes eu não consigo gravar, assim, rápido por causa dela. Então, assim, é uma coisa trabalhosa. Aí você vai e faz, você vê o resultado final, você acha que ficou ótimo. Nossa, você se dedicou, você deu o seu melhor pra fazer aquilo. E aí, quando você posta, tipo... Não tem um retorno que você achou que teria, que você esperava que teria. Um retorno que você acha que merecia ter. Às vezes que eu posto, dependendo do vídeo, eu posto. E aí, tipo, demora super pra subir as visualizações. E aí, isso me deixa super desanimada. Aí eu fico, poxa, será que meus vídeos estão ruins? O que será que tá acontecendo que as pessoas não querem assistir os meus vídeos? Vou usar essa palheta aqui da Belly Angel. Eu vou passar, gente, com o dedo mesmo, porque o meu pincel de sombra sumiu. Então, eu vou passar com o dedo. Pra vocês verem que dá pra fazer uma maquiagem legal e esfumada com o dedo também. Eu vou passar primeiro esse marronzinho aqui, ó. Pra fazer o... Marcar o côncavo, né. Enfim, continuando. Então, isso é bem desanimador, sabe? Você se esforçar e ver que as pessoas não estão reconhecendo o seu trabalho. Ou não levam a sério. Vamos supor, quando se trata de pessoas próximas de você. As pessoas não dão crédito ao que você está fazendo. Não te apoiam, sabe? Isso dá vontade de você falar, poxa, se eu tô fazendo isso pra ninguém, eu tô fazendo à toa. Então, vou parar. Não vou fazer mais. Mas é aí que entra a parte do... Faça por você, sabe? Se é aquilo que você realmente quer fazer. Se é aquilo que você gosta. Se você quer chegar em algum lugar fazendo isso. Se você quer trabalhar com o YouTube. Porque é claro que eu tô aqui pra entender vocês. Eu tô aqui pra vocês poderem me acompanhar. Acompanhar a minha vida, a vida da minha filha. Que eu sei que tem muita gente que gosta de nos acompanhar. Mas eu também quero ter uma renda com o YouTube. Porque eu não trabalho fora. Eu sou dona de casa. E só meu marido trabalha. Então, eu podendo tirar uma renda do YouTube. Ajudaria muito a gente. Se é realmente o que você quer. Se você quer realmente tirar uma renda com isso. Com o YouTube. Faça por você, sabe? Não desiste. Eu vou passar esse rosa aqui, olha. No canto externo. Não para porque as pessoas não estão assistindo. Não estão curtindo. Não estão te dando apoio. Porque a única pessoa que vai te levar até o sucesso que você quer. É você mesmo. A única pessoa que pode te levar é você mesmo. E se você desistir, você não vai chegar. O processo pode ser difícil. Mas se você parar no meio do caminho, aí que fica impossível mesmo você chegar. Então, é melhor você ir devagar, passando pelo processo difícil, do que você parar e nunca chegar lá, entendeu? No canto interno do olho, eu vou passar o corretivo. E para passar uma sombra mais clara por cima, tá bom? Ninguém começa no topo. Eu acompanho youtubers que hoje estão voando. Mas que no começo, quando eu acompanhava, tinha o YouTube pequeno. Assim como o meu. Assim como o seu. Se você estiver iniciando também. Então, assim, esses youtubers que você vê que hoje são conhecidos, que hoje ganham muito dinheiro com o YouTube e tudo mais, gente. Eles não começaram a postar o primeiro vídeo e pá, fizeram sucesso. Não. Eles começaram pequeno. Eles passaram por dificuldade. Aí eu vou passar essa clarinha aqui, em cima do corretivo. Eles começaram sem ganhar dinheiro do YouTube e começaram fazendo isso por hobby. Quando começaram a ganhar dinheiro, não ganharam de uma vez. Porque para você receber o seu primeiro salário do YouTube, para você conseguir sacar o seu primeiro salário do YouTube, você precisa de 100 dólares. E o YouTube paga cerca de 1 a 2 dólares por cada mil visualizações. Então, é bem pouco. É bem demorado. Então, assim, a menos que você já tenha milhares de visualizações do seu vídeo, você vai ganhar bem pouco. Eu, até agora, ganhei 1 dólar e 20 centos do YouTube. Bem pouco. Mas é aos poucos que eu vou juntando, gente. Um tempo, uma semana atrás, duas semanas atrás, meus vídeos nem eram monetizados ainda. Uma semana atrás, eu não ganhava nada do YouTube. Ganhava um total de zero reais do YouTube. E hoje eu já tenho 1 dólar. Então, se eu tivesse existido lá, quando eu estava lá no começo, quando eu ainda não ganhava nada, eu continuaria sem nada. Eu já não teria esse dólar que eu tenho, entendeu? Então, é aos poucos. É catano milho, digamos assim. Um por um. Que você vai chegar aonde você quer chegar. Olha, gente. Eu passei o branco, tá vendo? Aí, para ficar mais esfumado assim, eu passei de novo o rosa. Aí eu vou passar nesse olho aqui para vocês verem. Bem pouquinho eu peguei. Só, tipo, relei o dedo só na palheta, que ela é bem pigmentada. Só assim, ó. E passei... E fui esfumando para dentro, olha. Por cima do branco que eu passei, do corretivo. E esfumando. Se você tiver o pincel de esfumar, é mais fácil. Mas se você não tiver, também dá certo. Dá o mesmo resultado, olha. Como vocês podem ver, tá ficando bem esfumadinha. Dá aquela esfumada de leve. Se você achar foi necessário, pega de novo um pouco do branco e esfuma ao contrário. Então, você que está começando no YouTube, não desiste. Não deixa ninguém te desanimar. Se uma pessoa falar que você não vai para lugar nenhum, ou se não te apoia, achar o que você está fazendo é brincadeira. Achar o que você está fazendo. Que o que você está fazendo não vai dar em nada, gente. Ignora essas pessoas e continuem batalhando pelo sonho de vocês. Assim, não comecem só com o intuito de ganhar dinheiro, porque senão você vai se decepcionar. Porque demora, viu? Demora para você ganhar dinheiro. Como eu já disse, a cada mil visualizações você ganha um ou dois olhos. A menos que você faça um vídeo que estore, que viralize, vai ser difícil. Então, se você ficar só focando, ah, eu vou trabalhar, eu vou entrar no YouTube porque eu vou ganhar muito dinheiro. Gente, não. Você vai desistir, porque não é assim. Não é no começo que você ganha muito dinheiro. Quando você está lá, vira um Whindersson Nunes da vida, qualquer vídeo que você posta, aí você vai ganhar muito dinheiro. Mas fora isso, você não vai ganhar muito dinheiro. Mas se realmente for algo que você goste de fazer, se você realmente gosta de se comunicar com as pessoas, se você realmente gosta de se conectar com as pessoas, de compartilhar a sua vida, a sua rotina, algum assunto que você domina, se você realmente gosta e é isso que você quer fazer, então vai e vai aos pouquinhos. A cada 10 visualizações, a cada 20, 30, 100, sabe? De pouquinho em pouquinho, você vai chegar onde você quer. Não desista. Como eu não tenho nenhuma sombra com brilho, eu vou passar iluminador, gente, pra dar mais um tchan aí nesse olho. Essa palheta aqui que eu comprei, nova, eu vou passar esse iluminador aqui, ó, que é o mais clarinho. Nossa, amei. Vou passar agora o delineador, olha, o meu que eu uso é da Vult. Vou fazer um delineado bem gatinho. Vou ter que me concentrar aqui agora, gente, porque senão dá ruim. Tentar mostrar pra vocês como eu faço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Agora eu vou fazer no outro olho e já volto. Pronto, gente, já passei, ó, o delineador nos dois olhos. Aí o olho já tá basicamente pronto, agora eu vou pra pele. Depois o rímel eu vou passar por último, eu não tenho esse despostiço, esqueço de comprar sempre, então eu vou ficar sem esse despostiço, mas tudo bem. Primeiro eu vou passar essa base fluida da Vult, olha, vou passar primeiro a base e depois o corretivo por cima. Vou falar um pouco agora, gente, sobre se demora pra ganhar dinheiro com o YouTube, quanto que ganha, enfim. Eu já meio que falei quanto que ganha, né? Mas como que faz pra ganhar e tudo mais. Agora, o YouTube agora mudou. O YouTube agora complicou um pouco a vida dos youtubers pequenos. Por quê? Agora pra você começar a ganhar, você precisa ter no mínimo mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Quatro mil horas assistidas não são quatro mil minutos, quatro mil visualizações, são quatro mil horas mesmo. Por exemplo, o Analytics mostra em minutos, então vou falar em minutos pra vocês, né? Porque eles não mostram pra nós quantas horas nós temos assistidas, ele mostra quantos minutos. Então são 240 mil minutos. E como que conta? A pessoa assiste seu vídeo, nem todo mundo assiste o vídeo inteiro, às vezes a pessoa assiste cinco minutos só de vídeo. Então é esses cinco minutos que vai contar lá nos seus minutos de visualizações, de exibição, no seu tempo de exibição. São esses cinco minutos. Se a pessoa assistir dez minutos do seu vídeo, vai contar mais dez minutos de exibição. Então, se seus vídeos nos últimos doze meses derem um total de 240 mil minutos de exibição, e você tiver mil inscritos, aí você consegue monetizar seus vídeos. Demora, gente. Eu consegui meus 240 mil minutos depois de um ano do canal. E eu consegui assim, rápido, né? Que eu ainda achei rápido, porque o meu vídeo do Chá Revelação bombou. Ele teve mais de 35 mil visualizações. Então, teve bastante. Depois eu deixo um print pra vocês aqui, que a maioria dos meus números de... Dos meus minutos de tempo de exibição é desse vídeo. E aí, com a frequência, né? Eu postando mais vídeos. Cada vídeo tinha, vamos supor, cinco minutos de exibição. Então, de cada pessoa, né? Então, foi somando, foi somando. Por isso que eu falo, quanto mais vídeos você postar no começo, melhor é. Porque se um vídeo seu tem cem visualizações só... Mas aí se você posta, por exemplo, três vídeos numa semana, cada um tem cem, aí vai ser trezentos. Ao invés de só cem. É assim que você vai conseguindo bastante minutos de exibição. Tendo as 4 mil horas e os mil inscritos, você vai pelo próprio YouTube. Aí você vai se cadastrar no Google AdSense. Cadastrar a sua conta do YouTube, seu e-mail do YouTube, a sua URL lá do YouTube no Google AdSense. E aí, feito isso, eles vão verificar se você tem os mil inscritos a 4 mil horas. E depois, avaliar se o seu perfil do YouTube não vai contra as diretrizes do YouTube. Ou seja, se não tem conteúdo impróprio e tudo mais, entendeu? Se estiver tudo certinho, é só esperar um pouquinho que você vai ter seus vídeos monetizados. E aí, como funciona? Como você vai ganhar dinheiro com o YouTube? Muita gente não sabe como que, de onde que vem, né, o dinheiro. Tipo, por que que meus vídeos geram renda? Então, quando você... Sabe esses anúncios chatos que a gente vê nos vídeos, quando vai assistir, que a gente quer pular logo? É esses anúncios que dão dinheiro. Então, se você assiste algum YouTube que você gosta, não pula os anúncios. Porque você pular os anúncios, você dá menos dinheiro pra essa pessoa. Você que tá assistindo meus vídeos, não pule meus anúncios. Enfim, você fazendo parte do Google AdSense, né, descadastrando o Google AdSense, você vai permitir, dá permissão a eles a colocarem anúncios nos seus vídeos. Aí, eles vão colocar anúncio no começo do vídeo, vão colocar anúncio no meio do vídeo, no final do vídeo. Aí, você que vai dizer lá se você permite que eles coloquem anúncios puláveis, não puláveis, anúncios no meio do vídeo e tal, tá, tá, você que... Ele vai colocar só anúncios que você permitir, tá? Mas eu deixo eles colocarem todos os anúncios, porque quanto mais anúncio, mais dinheiro você ganha, né? E aí, os anunciantes, no caso, pagam pro Google pra anunciar os vídeos e o Google te paga porque tá usando pra anunciar, né, os produtos, no caso. E o YouTube te paga porque tá usando os seus vídeos pra anunciar. Então, por isso que você ganha, entendeu? Essa que é a utilidade dos anúncios no vídeo. Eles não são inúteis, eles estão ali pra dar dinheiro pros youtubers. E aí, conforme os seus vídeos forem tendo anúncios, você vai ganhar de acordo com as visualizações que você tiver. Se você ainda não, assim como eu, não tiver muitas visualizações, posta vídeo com mais frequências. Posta bastante vídeo. Eu posto três vídeos por semana. Às vezes, eu posto quatro, dependendo da semana. Se eu tiver algum vídeo especial e eu quiser postar, e eu quero postar antes dos dias do vídeo, aí eu posto. Postem mais vídeos com mais frequência, porque se você tem poucas visualizações em vários vídeos, tomando tudo dá muitas visualizações. Muitas pessoas assistindo seus anúncios. Então, quanto mais vídeos você postar, melhor. Aos poucos, você vai ganhando ali seus centavos em dólar, seu primeiro dólar, e aí... Até você conseguir seus cem dólares, seus primeiros cem dólares. Que fazendo assim, você vai receber o primeiro dinheiro do YouTube. Eu ainda não cheguei, então eu ainda não sei como funciona, mas quando eu receber o meu primeiro salário do YouTube, né, em mãos, eu faço outro vídeo aqui mostrando pra vocês, contando pra vocês como funciona. Já dei aquela iluminada, assim, no rosto, e agora eu vou passar o contorno pra dar diferença, porque eu tô bem fantasminha, né. Aí, de contorno, eu tô usando essa palheta aqui que eu comprei, olha. É pra contorno, que aí eu faço esse pra contornar e esse pra iluminar. O contorno eu passo em três, ó. Eu faço tipo assim, e passo aqui pra dar sombra no rosto, aqui no queixo, e a mesma coisa do outro lado e aqui na testa também. Faz o biquinho, ó, e passa. Não passa em direção à orelha, gente. Tipo, em direção, é meio que subindo, tá? Eu aprendi isso no YouTube. Olha a diferença que já dá no rosto, gente. Já dá uma sombra, tá vendo? Já tira aquela cara de fantasma. O nariz, olha, eu nem passei, mas ele já deu aquela contornada natural, porque eu passei o corretivo aqui. Um pincel agora eu vou iluminar. Embaixo do olho, o nariz, o meio da testa e o queixo aqui eu ilumino. Ah, e aqui embaixo pra dar mais tchan no contorno. Ainda sobre YouTube, eu vou falar pra vocês que aplicativo eu uso pra editar meus vídeos, gente. Que isso aí também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Pra editar pelo celular, quando eu tô sem notebook, que é o caso, eu uso o KineMaster. Ele tem logomarca, só que a versão paga dele, se eu não me engano, é R$18,90 por mês. E pra quem tem Android, acho que pelo YouTube você consegue baixar a versão gratuita sem pagar, sabe? Sem a logomarca, né? Você consegue tirar a logomarca dele fazendo algum hackzinho aí. Procura aí no YouTube o que você acha. Que pra iOS não tem como mesmo, mas tem que pagar. E pro PC, eu usava o Filmora, o Wondershare Filmora. Ele é muito bom também. Ele é bem simples, entendeu? É bem fácil de editar, porque ele é um aplicativo bem simples. E ele também tem logomarca, mas você também consegue usar ele sem logomarca, sem precisar pagar. É só procurar no YouTube aí que os caras ensinam, é muito, muito prático. São aplicativos fáceis de editar, fáceis de mexer. Se você procurar também no YouTube, ele também tem vários vídeos ensinando a editar, então é bem facinho de editar, tá bom? Vou passar um pó do meu tom de pele, meio por cima, assim, desses contornos que eu passei. Só pra dizer. Pra não ficar tão marcado. Tô ficando muito claro, tô achando. A iluminação tá me deixando bem clara. Vou passar um rímel agora. Bem concentrada, porque, gente... Passa aí, ó, várias camadas de rímel que você nem precisa de cílios postiço. Amei, gente. Esse rímel que eu uso... Nossa, eu sou apaixonada por esse rímel. É da, quem disse, Berenice. Volume, alongamento, definição, máscara divina. Muito bom, olha. Nem precisei colocar cílios. Eu tava esquecendo, gente. Com esse pincelzinho aqui, eu vou passar um rosa aqui embaixo, dar uma esfumada. Pra combinar, assim, com o olho, pra não ficar sem nada. Passar o mesmo rosa, só que eu vou misturar ele com o marronzinho. Vou passar esse rosa aqui. Com esse marronzinho aqui, ó. E vou esfumar aqui embaixo do olho. Olha a diferença que dá. Aproveitei e já passei o rímel também, olha, na parte de baixo. Aí eu vou passar o blush, que eu tava até esquecendo. Eu passo esse da Maybelline, ó, já tá no fim. Mas eu passo só pra dar uma saúde pro rosto. Passo aqui na maçãzinha. Dá diferença, gente, dá uma cor, né, pro rosto, assim, uma vida. E pra finalizar, vou passar o iluminador. Não é pra finalizar, gente, porque eu esqueço que tem que passar o batom. Então vou passar o iluminador. Vou passar com esse pincelzinho aqui mesmo. Na boca, pra finalizar, eu vou passar esse batom da Avon. Olha, ele é rosa. Eu passo bem pouquinho, só pra dar uma corzinha, que eu não gosto muito de batom rosa. Muito forte. Terminei a maquiagem, gente. Agora eu vou trocar de roupa, arrumar o cabelo certinho. E aparece aqui já pra finalizar o vídeo, tá bom? Pera aí. Prontinho, gente. Make finalizada. Olha, deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Passei iluminador, olha. Não mexi na sobrancelha, porque estou com micropigmentação, então ela já tá pronta, né? Então, gente, só pra finalizar o vídeo, se você tem um sonho de crescer no YouTube, se você tem um sonho de ser conhecido, se você tem um sonho de ter YouTube como uma renda, se você quer se conectar com as pessoas, se você quer ensinar alguma coisa pras pessoas, não desiste do seu sonho, mesmo que no começo seja difícil, tá bom? Porque é de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, que você não chega lá. Estude, pesquise sobre o conteúdo que você quer passar, pra você cada vez dar um melhor conteúdo pras pessoas. Invista em melhorias, invista em câmera melhor, se você tiver como, invista em iluminação. Coisas que vão deixar o seu vídeo melhor, o seu vídeo mais assistível, que as pessoas vão se prender mais ao seu vídeo, ao seu conteúdo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se vocês gostarem, deixe o like aqui embaixo, comenta, comenta o que vocês acharam da maquiagem, comenta o que vocês acharam do vídeo, comenta aqui algum outro assunto, que eu faço outro maqui e fala, falando sobre outro assunto, se vocês quiserem, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, que é sindimeloblog, que eu posto coisas bem legais lá, eu posto os videozinhos de maquiagem também, videozinhos de look. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!